Hoje eu vou ensinar a vocês a preparar um queijo feito com iogurte preparado pela nossa iogurteira Izumi. Eu vou passar para vocês os ingredientes que a gente vai utilizar. 1 litro de leite integral, meio litro de iogurte natural que a gente preparou na nossa iogurteira, 2 colheres de sobremesa de sal e 4 colheres de sopa de vinagre. Vamos deixar que ele esquentar, não vamos deixar ferguer. O leite já está bem quente. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o iogurte. Lembrando que aqui tem meio litro de iogurte natural, 2 colheres de sobremesa de sal e 4 colheres de vinagre. Mete tudo. E vai estar grato. A gente deixa descansar por 20 minutos, meia hora. Eu quero apresentar para vocês primeiro, para quem não conhece, o dessorador, tá? Ele vem assim, um pote, tá? Um pote igual que vem da iogurteira. A gente tem o filtro, né? Tem o extensor E aí, a tampa por último. Eu vou montar ele para vocês terem uma ideia, super fácil. Agora vamos dar uma olhada como ficou depois de meia hora. Ótimo, tá vendo? Ficou paradinho. A gente vai passar para o dessorador. Todo o nosso ingrediente do queijinho. Ele vai ficar aqui, tá? Dessorando, soltando todo esse soro, tá vendo? Ele desce tudo aqui para baixo. Vai ficar bem separado. E a gente deixa por algumas horas, até ele ficar bem sequinho. Olha o nosso queijo. Dessorado. Esse daqui é o soro, tá? Isso aí é bastante soro. Mas aí, dependendo do leite, ele sai menos, tá? Não é sempre vai sair essa quantidade. Improvisamos uma forma de queijo, tá? Fizemos com o cano PVC. Material de construção tem, você compra um pedaço. E improvisamos também com uma redinha, que é para ele poder ficar firme aqui embaixo e ele soltar bem a... se tiver mais algum líquido para soltar. A gente vai pegar esse queijo, olha, ele está bem firme, né? A gente vai passar ele todo para cá. Aí, vocês em casa a gente está bem bonitinho. A gente está bem certinho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dessorador. Vou pegar um outro. Esse aqui já está. Mas é para o dele mesmo, tá? E a gente coloca ele aqui. Por quê? Se ele tiver algum líquido mais para soltar, ele vai soltar aqui embaixo. Esse é o resultado do nosso queijo, feito com iogurte, preparado pela nossa iogurteira Izumi. Ficou maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí